Por aí, ótima tarde pra você ligado com a gente no Balanço Geral. Antes de começar, eu quero mostrar esse livro que eu recebi aqui, ó. O Almanac do Marcílio Dias. Todos os 2.500 jogos oficiais do Marcílio Dias de 1930 a 2021. Esse livro, esse Almanac foi escrito, inclusive tem aqui as conquistas, os ídolos históricos do Marcílio Dias, foi escrito pelo Gustavo Melim, que é um pesquisador aqui da cidade de Itajaí. E você imagina o tamanho do trabalho que o Gustavo teve pra publicar essa obra, já que são poucos, né? Os registros históricos aí, principalmente dos primeiros anos do Marcílio Dias. Esse Almanac está à venda diretamente com o escritor, através do WhatsApp que está aqui na tela, você pode conversar com ele, obter a sua cópia, o seu exemplar, 999161280. Gustavo Melim Gomes, parabéns ao Gustavo pelo trabalho realmente sensacional. Agora vamos às nossas matérias, porque mesmo com o Messi perdendo um pênalti e com uma atuação inspirada do goleiro Czesny da Polônia, a Argentina venceu por 2 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. E a nossa equipe foi acompanhar o jogo em Balneário Camboriú em um reduto dos hermanos. Veja! Enfim, dezembro. Mas como quinta-feira é dia de TBT, vamos voltar um dia apenas no calendário. Porque 30 de novembro não pode passar batido, sendo ele o dia da amizade entre Brasil e Argentina. Você sabia que esse dia existia, né? A data foi instituída em 2018, porque na mesma data, em 1985, foi dado o primeiro passo para a criação do Mercosul em 1991. E desde 1995, a Casca e Círculo Argentino de Santa Catarina, que fica em Balneário Camboriú, mantém a tradição de celebrar o dia. E como hoje calhou também de ter partida decisiva contra a Polônia, pela Copa do Mundo do Catar, os hermanos estão ainda mais animados. Muito importante, sabe? Sobretudo com o futebol, né? Que aí estamos todos juntos, não temos divisão no futebol. E também o que a gente tem que remarcar é que tem muitos brasileiros torcendo conosco, né? Que são familiares nossos, filhos, netos, amigos que também torcem por Argentina, como a gente também torce por Brasil quando joga Brasil, né? O Luiz Henrique é brasileiro e representa bem esse laço entre os países vizinhos. Casado com a Dana há sete anos, ele já veste, inclusive, a camisa da seleção da esposa. Estou na torcida e na vibração para que a Argentina ganhe. Se não também em casa vai dar ruim, né? Vai dar, vai dar. Tem que torcer. Se não torcer, apanha em casa. Quando joga Brasil, os argentinos que estamos aqui morando também torcemos pelo Brasil. Mas hoje jogar Argentina e vamos torcer pela seleção é uma paixão muito grande que os argentinos sentem, né? O café estava servido. Poucos se renderam à mesa. É que todos por aqui estavam apreensivos. Mas o curioso é que nem o pênalti desperdiçado por Messi foi capaz de tirar a esperança deles. Teve sofrimento, mas ao abrir o placar no primeiro minuto do segundo tempo e balançar a rede mais uma vez aos 22 minutos, a seleção argentina mostrou mais uma vez por que é tão temida em mundiais. E o casal Dana e Luiz deixou o seguinte recado. O futebol nem sempre separa. Fim de jogo. Argentina 2, Polônia 0. Argentina! 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 É, tem que comemorar porque ontem foi uma vitória, uma classificação absoluta da seleção argentina para as oitavas de final da Copa do Mundo. Muito obrigado ao pessoal aí do Círculo Argentino, de Santa Catarina, em Balneário Camboriú, que recebeu muito bem, mais um ano, né? A nossa equipe por lá. Agora vamos falar da seleção brasileira que amanhã encara camarões, mas que claro, já está de olho nas oitavas de final.